E aí moçada tudo bem fazendo um videozinho aqui apresentando vocês conhecerem a cidade de Nova Jersey. A gente está passando por uma praça aqui tem futebol, vôleibol, basquetebol, beisebol, e está um pouco frio, as pessoas não estão jogando muito. Hot dog. Aqui é bem bonito. Olha, esse é português também. Igreja portuguesa. Aqui é a igreja portuguesa. Campo de beisebol aqui. Pessoa jogando, vou participar. O parque é independente. Olha, independente esse parque. Muito bem, muito bonito aqui, essa praça. A gente está dando um passeio aqui pelas ruas. Estrela. Estrela. Uma restaurante. Um restaurante. Um restaurante. Um restaurante. Brasil. O Brasil, um bom som, um bife Cochina Ele é Kif Ele é o Kif Um bom homem Ele estava me falando aqui que Aqui tem um restaurante brasileiro E a comida é muito gostosa Eu amo o som Ele gosta de comida brasileira Açaí Cochinha É, ele fala algumas palavras em Brasileiro É, eu estou com a missão aqui De tentar ensinar ele em português E ele ensinar em inglês Vai ser bem complicado, mas Vai dar certo Aqui Esse mexicano Mexicano? Restaurante mexicano Tem de tudo aqui Tem mexicano, tem americano Tem brasileiro Todo Colômbiano Colômbiano Sábado Equador 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 Italiano Italiano Chines Japão Tudo bem legal aqui Tudo bem legal aqui a cidade Mostrando esse vídeo aí para almoçar do Piauí Os meus amigos que pediram para eu dar um alô Aqui em Brasília Aqui mais outro Outro restaurante Brasileiro Brasília Brasília O Matheus Cabeção Meus amigos Alex Foro de la Pia Kif Kif Speak Lucas Testão Lucas Testão? Lucas Testão? Lucas Testão Ok! Meu amigo do Brasil Ei! Lucas! Ei! Vem à América Tiago Tiago É isso aí moleque Parabéns para o Biel E aí o moleque do CROI Juntamente com o Tiago McDonald's 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 Burger King Burger King É bom Muito bom Muito bom Taco Bell nobos Para o Ícaro, meu irmão que está aí Para a Gigi Seja esquecer de alguém A gente me perdoe São muitas pessoas Para a Robiane Uma alusão Para o seu Roberto Pai da Robiane O meu ex-chefe Roberto Jesse Lenni Jéssica Joyce Todas as pessoas inscritas No meu canal Que é o Bank of America Fiz uma conta aqui nesse banco Muito bom É isso aí Churrascaria Vai Brasileiro? Você vai com a mamãe, certo? Ponte queijo É isso aí galera Vocês estão se conhecendo aqui A minha nova cidade É... NERC New Jersey Que é bem legal assim Muito movimentada, sabe? Nossa! Muito legal Você sai na rua Você fala brasileiro normalmente Você vê o big stadium O que eles jogam? O que eles jogam? O que eles jogam? O que eles jogam? É Você vê? É É Isso aqui O que eles jogam? Você joga Walmart Você joga Walmart com mamãe? Porнутo